Sócios e simpatizantes do futebol Clube do Porto receberam Pinto da Costa, em euforia no auditório da Biblioteca Municipal de Feldeiras. Eu por mim, ia já embora. Porque vocês, com o vosso entusiasmo, com a vossa amizade, com o vosso carinho, já me encheram a alma, já me encheram a noite, já justificaram eu ser candidato a presidente de Futebol Clube. O líder máximo portista anunciou em Feldeiras a retoma do ciclismo em parceria com a W52. Por factos, por todos conhecidos, e só que alguns sabem porquê e para quê, ganhamos demais. Aqui isso aconteceu, tivemos, não foi que acabar com o ciclismo. Tivemos que interromper o ciclismo. E logo que estejam resolvidas e mostrada a verdade, nós voltaremos, temos isso acordado com o Sr. André no Quintanilha, nós voltaremos ao ciclismo para ganhar. Questionado pelos adeptos, o Presidente Pinto da Costa explicou a contratação e a venda de André Vilas Boas. O André Vilas Boas veio para o Futebol Clube do Porto, fizemos o contrato, não escrito, mas oral, em casa do Sr. Anténio Henriques, ainda em Miramar. Por curiosidade, ele tinha um acordo com o Sporting, para ir para o Sporting, no tempo em que o diretor era o Costinha, e nós convencemos-o a não ir para o Sporting e vir para o Porto, e até diante de nós ele falou ao Costinha a dizer que, para o problemas, juntaram-se e o Costinha deixou, libertou-o do compromisso e veio para o Porto. Assinou um contrato, disse que era a cadeira de sonho dele, e não mentiu, porque ele não disse o sonho quanto tempo ia durar. A gente sonhou e depois acorda. Portanto, foi para a cadeira de sonho e depois, quando acordou do sonho, eu soube-o, porque o Sr. Anténio Henriques me telefonou, de que o Sr. Vilas Boas estava fora e que vinha ao Porto, porque havia uma proposta do Chelsea e ele queria ir embora. E eu desloquei a casa, foi novamente em casa, já noutro sítio, do Sr. Anténio Henriques, ele comunicou-me que tinha uma proposta, que tinha que ir e tinha que ir. E eu disse, então paguem os 15 milhões. Agora, não foi com acordo meu, porque eu até disse, atenção, eu não quero, saias, que é tua, que és sair. E como tal, quem pagar os 15 milhões, paga, que és. Não tem que vir falar comigo, porque eles disseram, eu quero ir cá falar comigo. Eu disse, não, não. Eles têm é que saber qual é o Nib, para que transferem os 15 milhões, se tu quiser sair. e transferiram, eu quero ir à vida mesmo. Hugo Reis, presidente da Casa do Porto de Felgueiras, questionou o líder portista sobre quais as suas ideias para tornar as casas do clube mais sustentáveis. Qual é a sua ideia de tornar as casas sustentáveis, para criminalizar as casas? As casas têm tido bom contato. O Cerelipe Jorge, como vocês sabem, dedica-se totalmente às casas, mas há sempre coisas a melhorar. Não é possível que as casas, seja esta ou outra qualquer, tenham que semanalmente estar a ligar ou a meter cunhas a alguém para ter bilhetes para o jogo. Não. No começo da época, iremos reunir com todas as casas para nos informarem o que é que precisam para os jogos, para ficar estabelecido e ser entregue sem ser preciso andarem a correr e a tofonar, seja a quem for. A segunda medida que vamos tomar, para além do Cerelipe Jorge, vamos ter mais efetivamente a doutora Cristina Azevedo, que será vice-presidente do Futebol Público do Porto, com a missão das casas do Futebol Público do Porto. Portanto, para haver uma maior aproximação, ela está dedicada ao Cerelipe Jorge a esta missão, que tem ido de norte a sul visitar as casas, será um importante erro de ligação. depois tencionamos de três em três meses receber todos os presidentes de todas as casas que o queiram fazer, para nos poderem informar das suas pretensões, do que querem e daquilo que possa não estar bem. É isso que nós vamos, porque eu vejo-me, por exemplo, do Cerelipe, eu vejo-se a Filipe para gerir, agora é a casa de tal que eu quero vir, a casa de tal, nós em conjunto é que temos que estabelecer a que casas é que é, é que devo ir, não posso ir sempre às mesmas, não, era para ir ao Manoelentejo, mas fui atrapalado por um bequiquista na Vespa, e fui parar no hospital. Portanto, nesse aspecto é para lhe dizer que estamos com toda a atenção nas casas, porque as casas são as veias que levam o sangue para os nossos corações. No final da sessão, os portistas puderam tirar fotografias com o presidente. A Cerelipe é a Cidade do Porto, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, todos sem somente o poder, não consigo explicar, o amor preciso por ti, esta é a minha vida, o caminho que eu escolhi, vamos dar-nos a passar, só é da paixão, e eu dou graças a Deus, tudo bem, a Cidade do Brasil.